Boa noite, acabou agora o dia 2, foi encontrado à mesa final, também era 8h43, 9 jogadores, temos no ITM 6, foram 4 eliminados, Sérgio Veloso e Francisco Rodrigues amanhã vão defender as nossas cores portuguesas aqui em Tanja, ontem o Francisco Rodrigues que é o chip líder tem 2.960.000 fichas e Sérgio Veloso tem 1.285.000 fichas, vão defender portanto as nossas cores amanhã na mesa final, esperemos que sejam eles a ganhar, está aqui um ambiente de festa impecável, hoje houve aí muitos hero calls do Francisco Rodrigues, espero que amanhã ele consiga fazer, ele até queria jogar hoje o dia todo, até para amanhã, mas não é possível, entretanto a foto final não foi possível, porque o diretor de torneio, o Sr. Gerard Serra, disse que amanhã irá ser tirada a foto da mesa final. Bom, é tudo por agora, não se esqueçam, continuem a acompanhar o blog do Padre Topavos, na POCRPT.com. Pessoal, despeço-me, amanhã há mais e eu amanhã também vou dar uma perninha com muitos deles também, que foram eliminados e que chegaram ao dinheiro, também alguns, vamos dar uma perninha no nocaute. Pá, vamos de logo umas cabeças. Até amanhã, Ivo está calado, até amanhã e não percam tudo na POCRPT.com. Tchau.